Aos meninos começando mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, sou o Matheus Drago Competidor em touros Investidor em touros genéticos e preparador físico de atletas Menino, hoje estamos aqui Contratado o gado E vamos mudar algumas coisas ali na arena Pra mostrar pra vocês As mudanças Vamos mostrar aqui nesses vídeos, certo? Tá aí o Araqueta Terrorista Aquele vermelhinho Estrela Tá o 200 aqui Roleta russa, esse preto Bipolar, Junior E o Beijo grego Legal, arrebentaram minha porteira O que aconteceu aqui? Porra, deu bom demais Olha só Que bom, rapaz Obrigaram a ponto de arrebentar a porteira Que ótimo Por isso que eu faço A vistoria Por isso que tem que estar aqui olhando todo dia Olha que benção Que bom, rapaz Arrebentaram Os parafusos da porteira Ótimo Graças a Deus Tem que tudo dar graças, né? Deus sabe de tudo Às vezes poderia ser pior Vamos conferindo Vamos conferindo aqui Vamos olhando para os animais, menino E conferindo Está tudo bem com todo mundo Bipolar tem um leve desnível ali no casco Mas nada Que assuste Às vezes para frente tem que fazer O casco do boi Mas por enquanto não Vamos ver aqui Tem que ir olhando os cascos Esse boi aqui Ele está me dando uma preocupação Ele está com a carne esponjosa Crescida No meio das unhas dele Assim, ó Tem uma carne esponjosa O casco do boi Ele é desse jeito, né? Articulado E no meio Tem uma carne esponjosa E aí você tem que ficar Meio de zóio Ali na articulação Que tem no meio Dos dois Das duas falanges, sabe? E esse boi aqui Ele está com a carne Crescida Na parte traseira Na pata esquerda Traseira Por enquanto Não está dando alteração Nenhuma Mas para frente Pode ser que Se torne algo Mais complicado Por enquanto Acho que eu não vou conseguir Mostrar para vocês Mas É algo A ficar de olho Às vezes Fazendo um pé de luvo Com sulfato de cobre Resolve Mas geralmente Isso aí Gado de Confinamento Que tem Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês Cara E está bem crescido mesmo A ponto de ter que Fechar esse boi E puxar a pata dele Para trás, hein? Será que tem alguma coisa Machucando No meio do casco Mas é Nas duas Não é não É carne mesmo É nas duas Nos dois pés dele Só que Esse pé dele aqui Está bem pior Puta merda Bom Vamos ver se eu consigo Fechar esse gado Deixar eles lambe aí Vou fechar o gado E aí eu mostro para vocês Que bosta, hein? Só faltava Se fosse um boi De rodeio Muito pulador Ia ter que Como é que fala? Ia ter que Operar o boi Sorte minha Que é um garrote É um bezerrão Então Às vezes Mandando Mandando ele Para frente Consegue Como é que fala? É um garrote De genética Mas Não é uma genética Tão apurada Então não tem Tanto valor de mercado Às vezes Consegue mandar ele Para frente E pegar alguma Outra Mercadoria Só que é foda Hein, velho Coitado Deve estar dando Doze Doze arroba Um garrote Deze Treze arroba No máximo O irmão dele E tem vontade De pular Isso que é mais louco Ele tem vontade De pular Já está no peão Já Caralho Fica triste Com uma situação Dessa, hein Menina É um dos garrotes Mais pulador Que eu tenho Aqui agora No momento Ainda não aprendeu A rodar com o peão No longo Mas já está Colocando o peão Vocês dois Para de rola, hein Aí, olha ele, ó Igualzinho Pai dele Pai dele Também deu esse problema Mas o pai dele Era muito pulador, né É foda Situação, hein Situação que eu fico Entre Da cirurgia E o corte Da boiada Cortar um garrote Desse da boiada Também é duro Vai fazer falta Para nós Por isso Que tem que ter Mais de um boi De treino Se tivesse só Dois boi De treino Dar um problema Desse no boi É a mesma situação Quando tinha O 100% Se tivesse só Dois boi Ia ter um boi Só, entendeu Quando você tem Dois Você tem um Quando você tem um Você fica naquela De tomara Que dê tudo certo Não aconteça nada Tá pulando Mas Não sei se o garrote Tá sentindo dor, né É, menino Boiada Já almoçou Agora levar eles Aí tomar uma água Vai 200 Vai 200 Vambora Boiada Boiada Boa Hoje eu estou sozinho Estou a pé A poeta está só mantendo Porque fala que Está engrossando na seca Só se for pastagem irrigada Vamos ver Se é uma parte Para qual Para lá ou para cá Qual hora aqui Direita ou esquerda Direita Vamos trancar Aqui e mandar boiada Olha O que nós reformamos aqui Agora acabou da boiada No ferro Agora Solucionamos Resolução dos problemas Arroa Arroa E boiada Boiada é fogo Mandar boi Mandar boi Mandar boi Mandar boi Vai boi Vai 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 Caraca Lá Paiado bom pra cima. Tudo isso foi muito bom. Olha a minha visão, hein? Olha a minha visão do Polaro. Você vê? Quem? Quem disse que não, hein? Achei que não ia tudo não, hein terrorista? Fala comigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Faz 200. Se for quem eu quero, tá ótimo. Ei, ei, ei. Foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Coisa linda, hein? Agora posso soltar o resto tudo pra trás. Araqueta. Ó. 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 E pronto Vamos pular aqui, né? Se não solucionar com o pé dilúvio é cirúrgico e sinceramente, não vai dar certo fazer cirurgia dele não, por causa do custo, esse bezerro aqui pra curar é 6 meses, entendeu? Então, o custo operacional da cirurgia é foda, eu já adianto vocês porque eu já passei por isso já com o pai dele, infelizmente. Vamos ver aí, ó, a carinha da criança, igualzinho 100%, a pena ver um boi desse aqui com um problema desse, focava tantas fichas nele, postava tanto nele, vamos ver, tomara que cura, né? Não tô dispensando já o boi não. E agora, pra passar essa corda e puxar a pata pra trás, vai machucar, vai machucar, os meninos aqui, ó, puxei o bezerro aqui, corre o risco dele tentar se machucar aqui, desse jeito que tá, corre, lógico, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó, tá vendo aí, ó, a carne crescida ai, no meio das, das coisas ai, viu? É disso que eu tô falando, esse é o problema, entendeu? Menino, aqui uma notícia boa! Notícia boa Aqui é uma notícia boa Que não tá expurgando nada ali Não tem nenhum líquido saindo, sabe? Então tá Vou liberar ele aqui rapidinho Um dor, velho Tadinho Também é tanto de coisa que deu hoje Amanhã não tem nem condição de trabalhar Mesmo que tivesse bom desse casco Bom, mandar o vídeo agora pro veterinário Agora que eu gravei aqui pra vocês Já gravei pra ele também Né, bichão? Bichão Ponto de Ponto de pião Bom, vamos ver o que o veterinário fala Se ele falar que o pé de luva resolve Salvamos mais um Falar, ó, tem que passar A faca aqui Tem que fazer cirurgia Aí, menino, a cirurgia fica mais cara do que o boi Não mais cara do que o boi Mas fala assim O boi desse aqui tem 13 arroba Vai tá dando dois e pouquinho No peso Dois quinhentos Por aí É complicado, menino Fazer a cirurgia num garrote desse Sem saber que ele vai virar alguma coisa de rodeio ou não Sem saber Se eu vou conseguir vender ele pra frente ou não Então No mercado de touros de pulo Ele basicamente estaria Um boi queimado Vamos falar assim Por causa desse problema Mas não estaria queimado Mas seria tipo assim Um risco Eu não sei se eu consigo vender ele Pra rodeio mais pra frente Ele tem muita vontade de pular Mas a gente não sabe Se ele vai realmente virar Touro pulador Aí é uma taxa de risco Que a gente corre Mexendo com o boi de rodeio É disso que eu falo Quando você é investidor em touros de genética Você sempre corre um risco maior Do que os investidores De gado de corte E de gado de leite Você simplesmente tem um animal Que na sua mão vale 10 mil E daqui a pouco ele vale 2 Depende do que acontece É foda, gente Mas aqui ainda é que é um boi Que não tem um papel muito apurado Ele é tipo Vamos falar assim Dos touros de rodeio Seria tipo um meio sangue Alguma coisa do tipo Então se fosse um boi mais Apurado Ele ainda teria A carga genética De passar pra frente Que nem se acontece Um caso desse cubipularzinho ali A gente segura ele A gente faz cirurgia nele Por causa do papel dele Entendeu? Da genética dele Entendeu? Agora esse aqui não Esse aqui não Tô chateado com isso Tô chateado com isso Colocar nas mãos de Deus Vamos esperar o que vira Tá bom? Daqui a pouco nós Se fala aí Vamos ver o que o veterinário fala Menino Vou mostrar de trás pra frente Pra vocês Tá vendo aqui No vão do casco Aqui onde eu tô apontando Com o ferro Na ponta do ferro Aqui Tá vendo? Aqui Aqui ó Bem aqui Que eu relei Tá vendo? Aqui ó Aqui É o Fundo da ferida Seria Vamos supor Ó Só de eu enfiar a mão lá Vocês deviam deixar o like Nesse Nesse Vídeo hein Enfiei a mão lá Coloquei minha saúde em risco Pra gravar esse vídeo Pra vocês hein Na verdade Que todos os vídeos A gente coloca saúde em risco De uma maneira ou outra né Mas O like A visualização de vocês A gente agradece aí Bom Vamos dispensar essa criança Vai fi 200 Vai Tá pé doendo né fi Tanta pancada Que você deu aqui no ferro também Cuidando de coisa Vai 200 Não tem como não ficar com esse pé doendo agora né Vamos dispensar essa boiada Vamos pra cima É foda viu Vontade que eu tenho de ver esse boi crescer aqui Vamos ver se Vamos ver se Como é que fala Se vinga né Se esse machucado dele não Atrapalha alguma coisa Olha lá Tá com o pé doendo E falar pra vocês É as duas patas traseiras Tá com esse problema Eu gravei pra vocês Só o mais feio O outro Vamos ver né O que que vira Esperar o veterinário falar Aí boa Dormiu Ficou boa essa madeirinha aqui na frente Ajudou bastante já É os meninos Boiada dispensada Agora vamos ali fazer outro serviço Agradecer a todos vocês aí Por mais um conteúdo top Mais um dia vocês Acessando nosso canal E abrindo as portas da sua casa Pra gente adentrar Os meninos Boiada dispensada Agora esperar o que o médico fala Coitado aí O bichão tá com dor Até agora Não atrapalhou ele a pular Mas da agora pra frente Parece atrapalhar Então vamos ver o que o doutor Tem a nos dizer Beleza Esperar o laudo médico aí Fica todo mundo com Deus Obrigado todo mundo que vem se inscrevendo no canal Acompanhando os vídeos Terminar o vídeo por aqui Se inscreva no canal Que aqui é vídeo todo santo dia Beleza Tamo junto Um abraço E tchau mesmo